Fala galera, beleza? Deca falando com mais um, uma unboxing para o canal EXPLAYGO, isso aí galera, dessa vez com a primeira placa de captura do canal galera, finalmente, vamos lá abrir ela galera, bem, não é uma placa top né, é uma easy cap, mas é melhor do que gravar com câmera, né, então vamos lá Podemos ver ela, eu já abri ela, mas veio desse tipo aqui, exatamente assim Espera aí, esse aqui é o último, veio um cabo extensor na USB Eu acho que, o que você acha que tá aqui, brinde, né, brinde, mas depois eu vou falar desse aqui E aí, com CD E aí, com a driver manual manual bem grande mas ainda não adianta nada vamos ver se tem mais uma coisa como qual é que faz não importa muito essa aqui é a placa vai sair daqui é melhor mas não sei se eu vou ela tem que comprar o cabo dela aqui direitinho bem vamos lá vamos falar primeiro disso aqui cabo extenso usb aqui tá escrito brinde tá vendo brinde aqui beleza eu tentei usar esse cabo aqui nela um brinde né só que quando eu fui ligar ela não que eu já abri ela esqueceria de falar isso aqui ó calma aí é isso assim e aquele que eu não pensei que se ficar muito longe né no meu caso no meu caso serviria bem porque o notebook ele é um pouquinho grande aqui dos lados e atrapalhando as outras saídas usb beleza vamos lá e ela não reconheci não consegui instalar os drives dela com isso aqui então não me serviu demais eu tive que desinstalar os drives eu instalei mas ela não reconheceu aí tive que instalar os drives e instalar de novo depois que eu desinstalei eu liguei ela a placa sem o cabo extensor aí sim ela reconheceu e beleza funcionou direito eu não usei o programa padrão dela só os drives aqui do CD baixinho um outro programa na internet e pronto pegou de boa beleza galera paguei 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 2798 nela mais 19 de frete né por carta registrada um pouquinho caro né por carta registrada de São Paulo por Rio porque o cara 19 reais mais tá beleza é se você gostou do vídeo deixe aí seu gostei deixe sua avaliação no vídeo como é que eu fui e aqui embaixo vai ter o o link para o o teste dela que eu fiz né com o ps3 e o fbox 360 para vocês verem como é que a qualidade dela pura sem edição no vídeo no vídeo então galera é isso aí tá até o próximo vídeo valeu fui